Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite E desta vez nós vamos falar mais uma vez sobre Niterói E sim, é um vídeo cujo tema é o mercado imobiliário E aí eu vou te responder Aonde morar no centro de Niterói? Quais são as melhores opções? Então eu peço para que você se inscreva no canal Ative o sininho e compartilhe com seu amigo Vamos lá? Taca a vinheta! Bom família, volta e meia me perguntam aqui no canal Sobre onde morar bem em Niterói Eu tenho alguns vídeos cujo foco é o mercado imobiliário É onde investir Também tem um vídeo onde eu dou dicas para corretores de imóveis Vai aparecer aqui no card Então eu tenho algumas opções aqui Para quem curte esta área literalmente do investir em imóveis E eu acho muito bacana o retorno que os vídeos sobre Niterói estão dando Eu moro em Niterói Conheço bem a cidade Trabalhei como corretor nela Então eu acho muito legal quando alguém pergunta Fala sobre o centro Fala sobre Pelotiba Fala sobre região oceânica Volta e meia me procuram também no Instagram Para tirar dúvidas Já aconteceu N coisas bacanas a respeito Inclusive uma vez eu estava com a minha esposa andando Aqui na região oceânica Um senhor me parou com a sua família e tal Ah eu vi teu vídeo e tal Estou procurando caso em Niterói Vim ver na rua tal O que você acha? E aí na época eu até falei Olha não é a melhor Mas também não é ruim Então a gente acaba meio que ajudando As pessoas que estão investindo no sonho da casa própria E hoje eu vou responder uma pergunta Vou começar a responder os inscritos Que eu recebi tem aí acho que duas semanas Que era onde investir no centro de Niterói No caso a pessoa me perguntou Vale a pena morar no Graguatá? Bom vamos deixar bem claro O Graguatá e São Domingos Digamos assim entre aspas são sinônimos Então quando eu estiver falando de Graguatá Ou São Domingos é a mesma coisa Vale, vale muito a pena investir no Graguatá E para mim sendo bem sincero rapaziada É o melhor bairro do centro Por que o melhor bairro do centro? Bom, o Graguatá está a 10 minutos a pé Da estação das barcas A 10 minutos a pé do terminal rodoviário É longe da muvuca do centro da cidade Ou seja, todo centro é bem muvucado O Graguatá não é muvucado E o mais bacana é a vida noturna Ou seja, no Graguatá o cara tem ali Ótimos bares, ótimas opções De lazer com música ao vivo Inclusive a Praça da Cantareira Que já recebeu ali bandas como Cidade Negra Nath roots e tantas outras bandas de reggae Tinha muito evento de reggae ali antigamente Tem os campos da UF perto Então está ali a Praia Vermelha Está o IACS, que é o Campos de Comunicação Está o Campos de Geografia Rapaziada, é a área ideal para o estudante Para o jovem E o Graguatá ou São Domingos Ele tem um apelo muito boêmio Então você que está ali no Graguatá Você que curte esse estilo Cara, é muito legal Eu costumo dizer que o Graguatá é a Santa Tereza De Niterói Santa Tereza é o bairro do Rio Que fica no alto Onde tem a boemia Onde tem o bondinho Então aquela galera vai para lá Para curtir a boemia E o Graguatá é bem parecido Só que é o bairro plano Não está no alto E eu acho muito legal Muito legal mesmo E vale lembrar Que a atriz Sônia Braga Ela tem uma casa no Graguatá Então ela mora no Graguatá Então é uma área que para mim É uma das melhores áreas de Niterói para se morar E uma área central Está ali colada nas barcas Agora o centro O centro mesmo Ali onde tem a estação das barcas O Plaza Shopping O Terminal Rodoviário Rapaziada Eu vou ser bem sincero Eu só moraria numa rua Que é a rua Doutor Celestino Mesmo assim eu não acho uma rua tão legal não Quero deixar bem claro Eu acho que ela é uma rua muvucada Dependendo do ponto É perto do Morro do Estado Então você tem vista Numa comunidade Que de certa forma é violenta Né Hoje eu não posso dizer Mas na época em que eu estudava ali perto Eu estudei jornalismo na Estácio Volta e meio Eu tinha que voltar para casa Por causa de tiroteio Então tipo assim eu moraria na Doutor Celestino Lá para o final Chegando ali na altura do Hospital Antônio Pedro Porém quero deixar bem claro Tem essa questão do Morro Que desvaloriza em muitos imóveis E tem a questão da violência Então isso vai de cada um Se o cara está com pouco dinheiro Quer morar no centro ali perto Beleza Entendeu Vale até a pena Mas é uma área um pouco complicada Ali na altura da Marquês Paraná Acessa Ponte Já me perguntaram também Sobre o Condomínio Solar do Marquês Aquela região onde tem o Mercado Guarabara O Corpo de Bombeiros Eu acho muito bacana Eu não acho ruim Apesar do movimento intenso na porta Marquês Paraná é a rua Que dá acesso Rua não É a avenida Que dá acesso a Ponte Rio Niterói Então se você gosta de barulho Beleza Se você não gosta Você vai ter um probleminha ali Entendeu Mas eu vou ser bem sincero Eu investiria fácil ali Eu moraria fácil ali E atrás a gente pode considerar Como uma zona ainda central Tem o bairro de Fátima Que foi aonde aconteceu O caso ufológico Das máscaras de chumbo Eu já fiz vídeo aqui no canal Vai aparecer aqui no card E é uma área já mais tranquila Então não vou dizer Que é a melhor área de Niterói Porque não é Mas é uma área mais bucólica Com menos movimento Os imóveis possuem um bom preço Então é uma área que Dependendo da localização Vale a pena Você chegar lá e garimpar algo ali Eu inclusive Sugeri como opção Para o meu irmão Quando estava buscando Imóvel em Niterói O bairro de Fátima Ele queria Itaipu Queria região oceânica Não tinha dinheiro E eu cheguei para ele Um dia e falei Cara, por que você não Dá uma olhada No bairro de Fátima É um preço mais acessível E não é uma área ruim Então pode ser Uma alternativa boa para você Acabou que ele não viu Mas sugeri como opção Ainda falando de centro Rapaziada Uma área que é muito boa Mas é muito valorizada Hoje é a Ponta da Areia Que é a área Onde fica o Mercado São Pedro Ali é uma área Bem valorizada Cresceu muito A grande questão da Ponta da Areia Para mim É a questão dos estaleiros Porque eles valorizaram Em muita região Então Para você comprar Ou alugar Hoje É um pouquinho mais caro Porém eu indico Tranquilamente Aquela região Ali da Ponta da Areia Que chamam de Portugal Pequeno É uma área muito boa E uma área Que não possui A muvuca Do centro de Niterói Então até lembra um pouco O Graguatá São Domingos Digamos assim E entre Ponta da Areia E Graguatá Sendo bem sincero Graguatá Para mim Melhor Porque A Ponta da Areia Não tem vida noturna O Graguatá tem Então Teoricamente As pessoas irão procurar Muito mais o Graguatá Do que a Ponta da Areia O estudante Que está vindo estudar na UF Que é a Universidade Federal Fluminense Ele irá investir no Graguatá Eu acho o seguinte Na hora de comprar um imóvel No caso de uma compra Você tem que pensar No vender o imóvel amanhã Porque ninguém sabe O dia de amanhã Então existe uma liquidez Muito maior de imóveis No Graguatá Do que Na Ponta da Areia E por último Rapaziada Ilha da Conceição Eu não conheço Muito bem a ilha Já fui algumas vezes Mas não conheço Assim Ao pé da letra Como que é viver na ilha Sendo bem sincero Conheço pessoas Que moram lá Que moraram lá E que gostavam Porém é uma área Um pouco mais distante Do centro É uma área Que não possui Uma grande diversidade Em relação a condução A ônibus No caso A transporte público E uma área Mais tipo assim Entre aspas Pesqueira Porque está no entorno Da ponte Rio Niterói Então eu diria Que a ilha da Conceição Ela é uma área Interessante Mas é mais voltada Para um público Específico Eu particularmente Eu não investiria Na ilha da Conceição Quero deixar bem claro Então Aqui no centro De Niterói Vamos lá Primeira opção Graguatá Segunda opção Eu ficaria em dúvida Entre a Ponta da Areia E o bairro de Fátima Eu iria Se eu fosse escolher Eu acho que eu iria mais Para o bairro de Fátima Por conta da questão Da condução Do transporte público Então O bairro de Fátima Ali é aquela região Marquês do Paraná Para trás Digamos assim E Ponta da Areia E ilha da Conceição Morar no centrão mesmo Rapaziada Eu só moraria Lá no Tor Celestino Sendo bem sincero Então nós temos Avenida Amaral Peixoto Rua da Conceição Ali tem muito prédio Que é misto Então é Comercial E residencial Ao mesmo tempo E Tem Situações ali Que são Complicadas Como por exemplo A questão da prostituição Então muitos prédios Acabam sendo Digamos assim Pontos de prostituição Muitos apartamentos Ali dentro Como também Você pode ter Um apartamento Ali E ter como vizinho Um advogado Que você vai ver Só durante a semana Porque tem também Escritórios Comerciais Então Centro Centrão Mesmo Eu não investiria Tá ok? Aquele grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau